Beleza pessoal, tudo bom? Aqui é o mago Frater Paulo. Pessoal, vou dar uma dica para vocês de como vocês estão fazendo a limpeza de algum objeto, de alguma ferramenta magística, fazendo a purificação para depois vocês fazerem uma consagração. Então, vou dar aqui o exemplo de uma vela. Vocês podem estar fazendo, limpando a vela com o deocolona de alfazema, que o alfazema, que é a lavanda também, ela é de uma origem de uma erva, de uma flor, que ela tem a propriedade magística de purificação e de limpeza. Ela trabalha sobre a regência do planeta Mercúrio, trabalha com aspecto mental, de comunicação, de limpeza, de fala, de comunicação, de expressão, tem ligação com o chakra da garganta, o laríngeo. Então, a deocolona de alfazema, vocês podem fazer a fervura da erva ou da flor, ou comprar essa deocolona de alfazema, que você encontra em lojas de casas de umbanda. Aí vocês podem estar fazendo o uso, borrifando, tipo um exemplo, nessa vela aqui, para purificar, fazer a limpeza, porque essa vela foi, muita gente pegou nessa vela, né? Vocês podem pegar um paninho, fazer a limpeza e a purificação. Eu vou pegar um paninho aqui, ele não está tão limpo assim, só para usar como exemplo. Aí vocês podem estar purificando, limpando, para usar numa ritualística, né? Ou estar limpando um instrumento, magístico aqui, como sua adaga, né? Pode estar borrifando, né? Pega um paninho limpinho, né? Para estar limpando suas ferramentas magísticas, para depois, vocês fazerem a consagração, né? Pode estar limpando a lâmina, a lâmina das ferramentas magísticas. Porque, às vezes, você limpar metal com água e sal, não é muito bom, porque pode enferrujar, né? Olha como fica. Tá parecendo a espada do rei Arthur? Fica essa dica, tá, pessoal? Para estar limpando. As ferramentas magísticas. Purificando, para poder fazer a consagração, né? Então, eu indico, ó. Deu colônia, deu fazema. Tá ok, pessoal? Um abraço, tudo de bom.